A Gapone, o pássaro do amor. Originária do continente africano, essa ave da família dos Piscitacídios não consegue viver sozinha. Precisa sempre de um companheiro. Vivi está com infecção respiratória internada no ambulatório de aves da USP. Tata veio junto para ajudar na recuperação. Vida de pássaro numa cidade como São Paulo não é fácil. Isso faz com que o tempo de vida da ave acabe sendo menor, né, do que ela viver num lugar que seja mais arborizado. O ambulatório de aves da USP faz cerca de 150 atendimentos por mês, pela metade do preço cobrado nas clínicas particulares. O hospital conta com a ajuda de aparelhos avançados, como o ultrassom, que conseguiu diagnosticar um grave caso de tumor nesse canário. O papagaio é campeão de atendimento aqui no ambulatório de aves da USP. Eles chegam com problemas no pulmão e no estômago, provocados principalmente pela alimentação incorreta. Nelsinho está subnutrido e tem gastrite. O excesso de girassol abalou a saúde dele. Isso faz com que o animal coma pouca quantidade de vitamina A, principalmente, e grande quantidade de gordura. Então isso acarreta em problemas respiratórios e acarreta também em problemas hepáticos e acúmulo de gordura no animal. Outro erro comum é alimentar o papagaio como se fosse humano. 90% dos papagaios que vêm aqui, que ainda comem o famoso pão com café e leite. Mas hoje em dia a gente já tem essas rações que são balanceadas, que não é necessário dar essa comida caseira. Aqui no ambulatório da USP, os donos de aves recebem todo tipo de orientação e também são alertados a combater o tráfico de animais silvestres. A USP presta atendimento aos animais apreendidos pelo Ibama. Eles chegam desnutridos, bastante sofridos, doentes, e isso acaba muitas vezes que esses animais vêm a óbito. E a compra de animal silvestre, por exemplo, nas estradas, em feiras, isso significa, muito provavelmente, tráfico de animais. E isso é ilegal e está contribuindo para a destruição da natureza. Legenda Adriana Zanotto